Música Como fosse o parque, nessa valsa triste Se desenvolver descalços, somos felizes E com nome, por que não dizer Que o mundo inspirava mais, se ela apertava assim Como como se não fosse um tempo, em que já fosse próprio Se dançara assim, ela teimou e enfrentou o mundo Se ocupiando ao som dos bandolins Como fosse o laço, o corpo a valsa triste urinava E a noite caminhava assim E como um parque, o vento e a madruga caminhava A fada do meu botequim valsando Como valsa uma criança E entra na roda à noite Da fim, ela valsando Só na madrugada, se julgando amada Ao som dos bandolins Como fosse o parque, nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E com nome, por que não dizer Que o mundo inspirava mais, se ela apertava assim Seu corpo, como se não fosse um tempo Em que já fosse próprio, se dançara assim Ela teimou e enfrentou o mundo Se ocupiando ao som dos bandolins Como fosse o laço, o corpo a valsa triste urinava E a noite caminhava assim E como um parque, o vento e a madruga caminhava A fada do meu botequim valsando Como valsa uma criança E entra na roda à noite Da fim, ela valsando Só na madrugada, se julgando amada Ao som dos bandolins Como fosse o parque, nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E com nome, por que não dizer Que o mundo inspirava mais, se ela apertava assim Seu corpo, como se não fosse um tempo Em que já fosse próprio, se dançara assim Ela teimou e enfrentou o mundo Se ocupiando ao som dos bandolins Como fosse o laço, o corpo a valsa triste urinava E a noite caminhava assim E como um parque, o vento e a madruga caminhava A fada do meu botequim valsando Como valsa uma criança Que entra na roda à noite Tá no fim? Ela valsando Só na madrugada Se julgando amada Ao som dos bandolins Seja apertada Seja�� Seja Seja Se inscreva no canal.